Salve, salve, rapaziada. Bem-vindo ao canal Escola de Pipeiros. Hoje é dia de pipa terapia e hoje a Escola de Pipeiros malucos aqui vai trazer um pipão. Um pipaço, uma piparra. Pensa num tanque de guerra que bate de frente com latão, com paulistão, com tudo que é um que vocês imaginarem. Mano, na moral, essas pipas aí ficam no chinelo perto das aqui, mano. Hoje eu vou apresentar pra vocês um oitentão. Um oitentão top, mano. O que é essa pipa aqui, velho? Essa pipa aqui é uma carrapeta caiçada, velho. Eu ganhei essa pipa já faz uns sete anos, o modelo dessa pipa. E de lá pra cá eu venho mexendo nela, aperfeiçoando ela. As medidas são as mesmas. Eu nunca mexi nas medidas. Eu mexi nas fibras, no bambu, na rabiola e mano, na moral, velho. Isso daqui é um espetáculo. E mais ainda, tirando o modelo dessa pipa, vocês vão aprender a fazer essa folha aqui escamada em curva, né? Que é curvada aqui. Vocês vão aprender a fazer. Eu vou ensinar vocês a montar uma reguinha curvada e junto essa pipa aqui top, top, top. Então, deixa o like. Se inscreva no canal que vocês pediram bastante uma pipa de 80. E não adiantava trazer qualquer pipa de 80. Tinha que ser a pipa de 80. Então, eu trouxe uma pipa monstra. Não tem esse modelo no YouTube. É exclusivo aqui da Escola de Pipeiros. Então, vale a pena meter o dedo no like aí. Pra ajudar o canal a crescer. Pra você receber as notificações sempre que sair um vídeo novo. Acompanha aí o tutorial. E no final desse mesmo vídeo, acompanha essa pipa no alto. Esse mesmo modelo, só que de uma cor só. Pra gente conseguir focar bem ele. Certo? Então, é nóis. Tamo junto. Pipa Terapê. Seus malucos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Você vai pegar o modelo da sua armação. Vai colocar aqui em cima. E você vai tirar essa lateralzinha aqui. Porque essa pipa tem 80cm e 70cm de largura. Então, ela é bem larga. Então, não tem muito espaço pra você tirar de folha, não. Tá? Você tem que fazer tudo certinho. Pra não faltar folha. E uma folha grande de trabalhar. Tem que tomar cuidado. Ainda mais se tiver bancada pequena. Então, essa armação aqui. Eu vou passar no final pra vocês as medidas dela. O que a gente vai fazer aqui? A gente cortou. Tô usando aqui duas cores, ó. Uma vermelha e uma prata. A gente cortou aqui. A gente vai colar a biqueira aqui embaixo, ó. Pra não faltar folha. Aí aqui na lateral, ó. Você colou a biqueira, ó. Faz a mesma coisa. Nivela aqui com a régua. E tira o excesso de folha que tem aqui. Pra não atrapalhar você. Pronto. O que a gente vai fazer aqui agora? Que é o seguinte. Você vai pegar. Os seus prendedorzinhos aí. Tá? Aí você pode prender aqui embaixo, ó. De um lado e do outro aqui, ó. Só lembrando que essa pipa aqui tem 80cm, tá? É um tanque de guerra. Tá? Prendeu aqui certinho. Beleza. Segunda parte. Esse corte aqui é em curva. É em ângulo, tá? Em curva. Então, ó. Eu desenvolvi uma régua. Que é a escola de pipeiros, mano. Eu já até mostrei essa régua aqui no canal. Mas eu vou ensinar vocês de novo. Você vai pegar uma fibra mais grossa que você tiver. O que eu fiz? Eu fiz um arco. Peguei aqui. Amarrei uma ponta. Fiz o arco. Porque a fibra. Ela é... Ela faz esse arquinho. E vem aqui e amarrei na outra ponta. Então eu tenho uma régua aqui, ó. Fixa que eu posso trabalhar. Sem me dar dor de cabeça. Tá? É uma régua em curva. E aí o que a gente vai fazer aqui? A gente vai virar essa folha pra cá. Pra facilitar a nossa vida. Vocês vão ver. É facinha. É meio chato só porque é muito grande. Aí você vai pegar aqui, ó. Vai posicionar aqui, ó. Ela meio que... Aqui ela vai ter aproximadamente uns 5 centímetros. Tá? E aqui ela vai ficar mais ou menos com uns 15 centímetros. O que você vai fazer? Você vem aqui, ó. E risca isso aqui. Aí aqui, agora você vem aqui, ó. Você vai continuar riscando. Agora aqui, ó. Você vai deixar menor. E aqui do outro lado maior. Então aqui vai ficar com os 3 dedos. E aqui vai ficar maior. Então você vai alternando. Um lado menor. Depois maior. Menor e maior. Você vai alternando até... Até completar a folha, ó. Tá? Aí você vai riscando aqui, ó. Agora esse lado aqui vai ficar menor, ó. E aquele lado ali maior. Pronto. Riscamos a folha toda. Agora a gente vai tirando partes. Colando partes. Tá? Fazendo inversão de folha. Então não tem truque. Não tem segredo. A gente vai pegar aqui, ó. Pra você não aparecer. Pra não aparecer a marca da cola. Como eu tô trabalhando com uma... Uma cor aqui diferente. Que é o... O... Prata. E ele só tem um lado. Que é prateado. Então no meu caso eu viro a folha. No seu caso não precisa. Porque aí quando você terminar a folha. Ela vai ficar um lado com colagem. Outro lado sem. Então aqui eu venho aqui, ó. Pego aqui a folha vermelha. E posiciono ela aqui, ó. Aí a gente vai fazer o segundo cor. E aí a gente vai fazer o segundo cor. Tá vendo? Aí a gente vem aqui e inverte a folha. Como eu falei, no meu caso aqui eu tenho que virar por causa das cores. Então... Vem aqui eu faço a mesma coisa. Eu passo a cor... Certo? Certo? Aí agora você vai cortando aí. Até você acabar a sua folha. Eu vou cortar a minha aqui. Vou terminar. E já volto com vocês. Aí meus amigos, ó. Tá pronto o papel. Olha só como fica. Tá vendo? Tá vendo? Um escamado em curva. Tá? Em ângulo, em curva. Aí, ó. Fica show de bola, né? Fica bonito, simples, rápido e bonito. Então agora a gente vai virar ele aqui. E vamos pra segunda parte. Que é encapar essa pipa. Incapação, já falei pra vocês uma vez. Repito. Não precisa de borrifador de água. Não precisa de... Pano úmido, nada disso. Ó. Passa a cola. Certinho na vareta. Tá? Pegou a sua folha. Folha tá esticada. Tá certinha? Já era. Vem aqui, posiciona. Vê certinho. Tá tudo certo. Tudo ok. Aí você vem aqui e baixa a sua armação. Simples, simples, simples. Vira ela aqui na moralzinha. Aqui minha bancada não é muito grande. Então eu tenho que fazer no trampo. O que? Na moralzinha. Então você vai fazendo aí na moralzinha. Sua folha vai ficar super esticada do mesmo jeito. Sem pano, sem papel, sem nada. Só a folha. Entendeu? Pelo tamanho da pipa. Você deve perguntar. Ah, vou virar a bainha, né? Não, eu não vou virar a bainha dessa pipa. Não faço pipa de bainha virada. Eu não gosto. É uma coisa pessoal. Se você quiser fazer. Você faz. Tá? Eu sou a única bainha que eu viro. É a bainha de cima. Porque aqui é importante. Pra pipa não escapar aqui. Então tem gente que não faz aqui em cima. Como eu falei. Também é uma opção. É gosto. Eu não gosto. Aqui em cima. Eu gosto de virar a bainha. Pra pipa ficar bem firme aqui. Tá? Aí aqui dos lados sim. Aí eu passo cola aqui, ó. Como eu falei, pessoal. Isso daqui é uma coisa pessoal. Aí vai de cada um. Hoje nós temos técnicas diferentes. Cada um do seu jeito. O pessoal das antigas gosta mais de fazer a bainha fechada. De virar a bainha. Não tem problema. Você pode virar a bainha do mesmo jeito. Tá? Isso é gosto. Gosto, gosto. Não significa que uma técnica é melhor ou pior que a outra. Tá? A gente tem que aprender a respeitar os gostos também. As técnicas. As diferenças. Então eu vou passar pra vocês as medidas dessa pipa aqui. Tá? Então anota aí. A central dela tem 80 centímetros. 80 centímetros. A varita de cima tem 70 centímetros. E a de baixo tem 60. Exatamente. 80 central. 70 centímetros de cima de baixo 60. Você pode fazer ela toda no bambu. Ou você pode fazer ela na fibra. Tá? Então na fibra a gente já fez vários experimentos e muitos experimentos ficaram bons. Então eu vou passar pra vocês. Na fibra de cima você pode usar a combinação 3.0 e 2.5. Ela vai ficar bem dura. Tá? Você pode usar 3.0 em cima 2.2 embaixo. Aí ela vai ficar dura. Vai dar uma murchadinha de leve. Legal. Vai ficar uma pipa boa pra combate. Rápida. Se você quer uma pipa rápida. Grande e rápida. A combinação é 3.0 e 2.2. Ela vai ficar boa. Vai puxar uma rabiola legal. Não precisa ser uma rabiola muito grande. Que é a que eu vou mostrar pra vocês aí no vídeo. Tá? Mas ela pode... Ela fica boa pra combate. Certo? Aí você pode deixar ela um pouco mais murchona. Se você quiser brincar com ela. Abrir mais o espaço das fitinhas. E deixar ela um pouco mais murchona. Aí você pode botar 2.5 em cima. 2.2 embaixo. Beleza? O modelo dessa pipa aqui. É uma capeta caissara. Por que caissara? Eu tenho essa pipa aqui há muitos anos guardada. Uns 7 anos. E eu ganhei essa pipa de um amigo da praia. Na época as pipas não tinham muito nome. E aí... Ela era bem murchona. Tinha uma rabiola bem grandona. Eu achei muito legal. Esse modelo... Ele me passou. Me deu uma de presente. E aí eu comecei a fazer. E fui só mexendo nas fibras. E ela ficou bem legal. Então você pode usar toda a bambu. Você pode fazer bambu fibra. Que aí você vai do seu gosto. Experimenta aí. Que vocês vão gostar pra caramba. Tá? E no final do vídeo. Desse próprio vídeo. Acompanha aí. Essa mesma pipa. Que não essa folha. Mas o mesmo modelo de pipa no alto. Pra vocês verem como que ela fica. Então... Essa que eu vou apresentar no vídeo. Tá com 3.0. 2.2. Beleza? Então... Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos nos próximos. É pipa terapia. Tchau. 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 Tchau.